Já viu uma trinchinha pegada no FLOG? Quantos quilos, Breno? Cinco quilos! Caramba! Vou soltar? Ó! Vocês veem que era mentira, ó! No FLOG, ó, o ratinho, ó! FLOG LIFE! Pescando traído a noite, ver se pegava, sem suporte, ó! Já era! Olha aqui! Olha as peninhas do FLOG! Soltar bichona! Olha o tamanho do meu pé perto! Olha aqui, pai! Olha aqui, olha o meu pé! Meu pé sumiu, tio! Não, olha aqui! Tira a sombra! Olha isso! Breno, pega ela aí! Olha aí! Tio! Por cima dela! Vai! Vai, Breno, pincha ela lá! Daquele jeito que nós aprendemos! Vou pinchar que ela não... Não pango, ó! Olha isso! Vazou! Vai! Vamos lá pra vocês... Obrigado.